Qualidade, bom atendimento e bons preços. Com base nessa combinação, a Crie Móveis em São José conquistou fama e prestígio no mercado de interiores. Acompanhe a nossa equipe em uma visita à loja. E Veli, proposta da loja. O que você procura trazer, ter no showroom? Bom, Gisela, hoje a Crie procura trazer as novidades, tendência de mercado, né? Tudo que tem de novidade no mercado a gente busca. Os nossos fornecedores, alguns inclusive participam da feira de Milão, que é de lá que vem toda a tendência para nós aqui no Brasil. E a gente procura estar sempre antenado para estar com todas as novidades no showroom para atender os nossos clientes. Vedete hoje, sofás estofados, assim a tendência toda, com o chás e retrátil, que é todo mundo busca isso. Em função do tamanho dos imóveis hoje, que são pequenos, a gente tem que atender o cliente. A sua necessidade que é ter uma sala de estar que funcione também como um home. A gente vende muito estofado, por quê? Porque as fábricas hoje, elas conseguem fazer à medida que o cliente quer. Então a gente atende todas as necessidades dos clientes. Tem um sofá mais retão, mais volumoso, menor, maior, para todos os estilos, tamanhos de imóveis. E para todos os bolsos também. Bolsos também, principalmente porque hoje o cliente também busca qualidade e preço, né? Ele tem que ter isso. Falou em qualidade, tem que observar muito o que está por debaixo do revestimento e tem que saber ver isso. O que a gente procura ver antes de comprar? Conhecer a procedência, a qualidade, a fábrica e ver como é que é a estrutura do sofá. Que madeira que é usada, que mola que é usada, que persinta é usada e principalmente qual é a espuma que é usada. Esse é o importante do estofado, porque o tecido com o tempo ele vai gastar. Agora, se tu tiver uma estrutura boa, tu tem sofá para muitos anos. Carro-chefe da loja também, sala de jantar. Muitos modelos. Muitos modelos e vários tamanhos também, né? Sala de jantar retangular, quadrada, redonda, oval, inox, madeira, travertino, base travertino também, que a gente ainda vende bastante. Mas o que a gente está vendendo mais hoje mesmo é o inox. Modelos para espaços compactos, como essa mesa, base vazada é uma dica? É uma dica, porque também tem toda a leveza, né? Se tu bota muita madeira, ela pesa. Uma base como essa aqui, olha que leveza que fica o ambiente. As cadeiras também é muito importante, a cadeira que tu vai colocar na mesa de jantar. O objetivo nosso da loja, qual é hoje? É o bom atendimento, porque hoje é o diferencial numa empresa hoje. O pós-venda para nós é importante. E o preço, lógico que sim, nós temos que trabalhar com uma margem de lucro, mas não aquele lucro assim que tu tem que ganhar muito. Nós temos que ter o quê? Priorizar que o nosso cliente compre uma vez e volte sempre. Esse é o principal objetivo da Q&A, fidelização do cliente. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre essa e outras edições do programa no nosso site. casiciatv.com.br Aproveite bem o seu dia, divirta-se. A gente se vê. A gente se vê.